O Comandante do Corpo de Bombeiros de Poços, Capitão José Benedito, vai se afastar temporariamente da cidade. O oficial substituto já chegou para conhecer o serviço. O Corpo de Bombeiros de Poços vai ter um comandante substituto durante nove meses, período em que o atual comandante, Capitão José Benedito, vai para a cidade do Rio de Janeiro para fazer um curso de aperfeiçoamento de oficial, para ser promovido a major. Antes de deixar o comando, o Capitão Benedito fez uma avaliação de como está o Corpo de Bombeiros de Poços. O Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas está precisando de evoluir mais, nós estamos precisando de mais equipamentos, mais viaturas, né? O nosso efetivo está precisando ser melhorado, mas para que tudo isso possa acontecer, há primeiramente a necessidade de melhorar as estruturas, as condições físicas do quartel. O nosso quartel está defasado há 17 anos, a cidade evoluiu muito nesse período e o quartel não acompanhou. E há necessidade de nós termos uma instalação mais adequada. Esperamos que a nova administração entenda as necessidades do bombeiro. O novo comandante do Corpo de Bombeiros em Poços será o tenente Hernande Brandão Davi, que veio de Belo Horizonte e assume a partir de março. Em janeiro e fevereiro, ele está tomando conhecimento das condições de trabalho, da parte administrativa e até das dificuldades que terá de enfrentar no comando do Corpo de Bombeiros de Poços. As dificuldades são várias, mas eu já estou sentindo que a população de Poços de Caldas tem um total apoio ao Corpo de Bombeiros. E as dificuldades não é só porque iremos assumir o comando da sede de Poços de Caldas. Tem as frações de São Sebastião do Paraíso, de Pouso Alegre, de Passos, que também são subordinadas ao comando do SGI de Poços de Caldas.